Decisão de campo, gol, tá? Solta, ok, passa, aí tem a ação dos dois aqui, gol, tá, então vamos checando o gol, preciso da batida dessa bola, isso, vai, mais uma, volta uma, mais um, esse é o ponto zero, tá? Dá dois aqui, isso, impedimento, vamos lá, vamos, aí, essa é a batida, ok, dá o zoom para mim, é preciso desse jogador aqui, ó, que está aqui, ó, isso, aí, essa perna dele é, isso, é a chuteira rosa aqui, ok, baixa a base aqui, ok, aí a chuteira dele, aqui dá para ver o ombro, ok, aí, confirma para mim, e sobe, ok, agora aqui no jogador que fez o gol, aqui embaixo, ok, a base, desce a base, desce, ok, ombro, mais a direita, mais a direita, fazendo linha, Flávio, aguarda, ajustado, ok, pouquinho mais a direita, que é o ombro dele, mais um pouco, aí, ok, que é o ombro dele, tá, confirma para mim, tem um contato da defesa com o atacante, tá, se tiver impedimento, tá, ele está impedido, então, olha o contato que tem na área, aqui, está em posição de impedimento, grava para mim, aqui ele passa da marcação, isso, agora solta para a gente até o final, solta, ok, aí ele passa da jogada, tá, o jogador está vindo de costas, ok, é, souza, lance factual, tá, o jogador está em posição de impedimento, cancela o gol, ok,